Bom, pessoal, para fazer a nossa rosa, vamos precisar aqui somente dessa parte de cima aqui da garrafa pet. Aqui, gente, é de uma garrafa de Coca-Cola, tá? Vejam que ela tem esse risquinho aqui que fica melhor pra gente cortar. Então, pessoal, vamos pegar aqui a nossa tesoura e vamos cortar até chegar nessa parte meio durinha aqui, tá, gente? Aí, vamos cortar em uma linhazinha dessa, vamos pular uma e vamos cortar nessa outra aqui. Pula uma e corta na outra. Pula uma, corta na outra. Pula uma linhazinha, corta na outra. E vai ficar assim, gente, olha, dessa forma aqui, tá vendo? Agora, pessoal, aqui é bem simples, vamos pegar aqui e vamos arredondar todas essas partes aqui para fazer nossa flor. Pronto, gente. Agora, vamos pegar aqui e vamos dobrar ela assim, tá? Vinca bem para ela ficar bem abertinha. Se vocês quiserem, gente, pode acender uma vela e colocar no fogo para dobrar. Para ela ficar mais abertinha, mas aqui não vai precisar, não. É só a gente ir vincando aqui assim. Aí, vai vincando para ela ficar assim, gente. Olha, bem abertinha, tá vendo? Agora, vamos precisar de outra parte dessa, tá, gente? Só que vamos tirar essa parte aqui do gargalo, tá? Que vamos encaixar aqui dentro. Faz o mesmo processo, tá? Corta as pétalas assim, olha. Só que vocês vão retirar o gargalo para poder encaixar aqui, tá, pessoal? Então, aqui, gente, vamos pintar. Eu vou usar aqui a tinta PVA na cor vermelha, mas a tinta certa se usar na garrafa pet é a tinta acrílica brilhante, tá, pessoal? Eu vou usar a PVA porque eu não tenho acrílica brilhante, tá? Então, vamos lá pintar aqui a nossa rosa. Aí, vocês vão pintando por dentro e por fora também, tá? Pinta por dentro, espera secar, depois pinta por fora também, para ficar uma boa pintura. Aí, aqui, gente, se vocês quiserem colocar no lugar onde pegue água, essas coisas assim, aí vocês passam o verniz. Passam o verniz que não tem problema de cair água, essas coisas, tá? E assim, vocês vão pintando todas as pétalas. E é só isso para secar. Bom, pessoal, já secou aqui, gente. Pessoal, eu resolvi não pintar aqui no lado de fora, porque ela fica com um brilhinho a mais da garrafa, tá? Então, vocês pintam somente no lado de dentro, tá, pessoal? Aí, vamos colar uma na outra assim, dessa forma, tá vendo? Aí, aqui, para colar, gente, vocês usam ou a cola de silicone ou a cola de isopor, tá? Porque a cola quente, ela pode enrugar toda a garrafa. Então, a gente não quer estragar o nosso trabalho, né? Aí, vocês colam aqui intercalando as folhinhas. Espera uma cola secar. E ela vai ficar assim, gente, dessa forma aqui, tá vendo? Vou pegar aqui um cabinho desse. Eu já ensinei aqui, tá, pessoal? No canal, já tem vídeo ensinando. E vamos pegar aqui a tampinha. E vocês vão fazer um furinho aqui nessa parte de baixo. E vai encaixar o caninho aqui dentro, né? O cabinho. Vocês vão passar aqui dentro da tampinha. Aí, vocês vão ajeitando aqui. Agora, vocês vêm, pegam essa parte aqui e vai enroscar aqui normalmente, tá? Pronto, gente. Vai ficar assim. Aí, gente, aqui nessa parte de dentro da flor, eu vou colar uma bolinha de desodorante, tá? Ou vocês retiram a bolinha, lava e pinta da cor da sua preferência. Eu pintei aqui na cor amarela. Aí, vamos colocar aqui dentro, assim, dessa forma, tá? Passa a cola. Vocês vêm, vão passar a cola aqui e vão colar a bolinha aqui dentro. Olha, gente, como vai ficando, tá vendo? Aí, aqui, vocês deixam a cola secar bem. Enquanto isso, vamos fazer aqui a folha da nossa flor, tá? Vocês vão pegar aqui um pedaço de garrafa PET. Tem aquela parte lisa, gente, da garrafa. Aí, vocês vão dobrar, assim, pra trás. Vão vincar aqui. Aí, com a tesoura, vocês vão cortar, deixando um cabinho aqui. A partir desse cabinho, aí, vocês vêm e fazem a folha. É bem simples, gente. Olha. Vai ficar desse jeito aqui, tá? Aí, aqui, vocês pintam com a tinta acrílica brilhante da cor verde musgo. E vai ficar assim, dessa forma, tá vendo? Aí, vocês vêm aqui e vão colar no cabinho aqui, tá vendo? Eu vou colar aqui com a fita durex. Aí, vocês podem estar usando a cola da sua preferência, tá? Posiciona bem onde vocês querem. Aí, vem e vocês vão passar a fita. Aí, vocês ajeitam aqui a folhinha. E vai ficar assim, gente. Tá vendo? Vai ficar dessa forma aqui. Aí, vocês podem colocar uma, vocês podem colocar mais de uma. Aí, vai ser o critério, tá, gente? Aí, aqui, vamos pintar o cabinho também com a mesma tinta que a gente pintou a folha, tá? Com a tinta acrílica brilhante verde musgo. Bom, pessoal. Aí, se vocês quiserem pintar essa parte aqui de verde também, aí fica a seu gosto, tá, gente? Eu não vou pintar, não. Tá? Mas, vocês pintam, se vocês quiserem achar melhor aí, aí vocês pintam, tá? Aí, aqui, eu vou usar só com a folhinha mesmo, porque eu quero que o cabinho fique menor do que as outras que eu já fiz aqui no canal, tá, pessoal? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o like, se inscreva aqui no canal. E ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos, tá, gente? E vou esperar sacar aqui e vou mostrar o resultado final pra vocês, tá? Então, tchau, tchau e até a próxima ideia. Tchau, tchau.